Fim Maria, rapaz Isso é o rei do farol, é Vou te pegar bolado Quer deixar no sigilo? Quer vir pra minha bolsa? Eu quero Entra, entra na nave Oh, arranhou minhas costas Quando eu passei com a minha troca Coise no suporte, no bolso com várias notas Emoji babando na minha foto Logo cedo, fala baixinho Olha pra mim Fala meu nome Maciçado, trajado, lá lá no peito que elas gostam Sabe que a tropa maceta bem Os tralha que tá na moda Provou uma vez agora Quer o tempo inteiro Fala baixinho Olha pra mim Fala meu nome Joga bolonho Maria, rapaz Alô, carreto, de moçadear História essa aí que é sucesso, rapaz Tá gostoso? Vou te pegar bolado Quer deixar no sigilo? Quer vir pra minha bolsa? Eu quero Entra, entra na nave Oh, arranhou minhas costas Quando eu passei com a minha troca Coise no suporte, no bolso com várias notas Emoji babando na minha foto Logo cedo, fala baixinho Olha pra mim Fala meu nome Joga pro homem Maciçado, trajado, lá lá no peito que elas gostam Sabe que a tropa maceta bem Os tralha que tá na moda Provou uma vez agora Quer o tempo inteiro Fala baixinho Olha pra mim Fala meu nome Joga pro homem Maria, rapaz Alô, topos da rochadeira Fofão, cedeço Tamo, jogo Zé Produções MT Records Isso é o rei do faroeste Tá gostoso, vai Maria, rapaz Flapada de média Essa, Didi Vem assim, vem Não sou de falar, sou de fazer Tá contando vantagem antes de me conhecer Segura essa onda aí, bebê Na cama a gente bate esse papo de prazer Maluca, pirada Que fartura de raba Não me desafia Tu vai levar colocada Vai, mas tu me suba E ela virando o olhinho E eu só vacetando Ela pedindo Bota, bota E eu bo-bot-botando Ela virando O olhinho E eu só Macetando Ela pedindo Bota, bota Acervo dos Ponto Med E ela virando O olhinho E eu só Macetando Ela pedindo Bota, bota E eu Bo-bo-bo-botando Botando 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 Vai O verdadeiro palco é médio, sou eu Isso é o rei do faroeste, tá gostoso, vem assim, vem, vem assim, vem Não sou de falar, sou de fazer, tá contando vantagem antes de me conhecer Segura essa onda aí, bebê, na cama a gente bate esse papo de prazer Maluca, pirada, que fartura de raba, não me desafia, tu vai levar colocada E ela virando o olhinho e eu só macetando, ela pedindo bota, bota e eu bó, 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 botando Ela virando o olhinho e eu só macetando, ela pedindo bota, bota e eu bó, 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 botando E ela virando o olhinho e eu só macetando, ela pedindo bota, bota e eu bó, 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 botando Botando, botando, bó, 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 botando, 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 vai Toma, toma Alô, cadu, martins, estourou Alô, cadu, martins, nuca, dj Tamo junto, cadu, martins, nuca, dj Alô, jadson, do acervo, news.net, tamo junto E oi, minha vida, tô aqui, nóis acabou, não tem perdão Sou vagabundo, vacilão, quero voltar, cê quer ou não Responda logo, tem pouco tempo, se eu for pro morro, eu só lamento Seja fria e sincera, você é minha cinderela Volta, amor, não voltarei, eu me entreguei, desculpa bem Mas não me apegue, mas ninguém desculpa, amor Vem, Maria Volta, amor, ai como tu senta tão bem Eu tô com saudade, daquela transa que tu tem Amor, pra faltar, eu me entreguei, desculpa bem Mas não me apegue mais Tá gostoso Se você não dança, meu médio desbalança Vem assim, vem E oi, minha vida, tô aqui, nóis acabou, não tem perdão Sou vagabundo, vacilão, quero voltar, cê quer ou não Responda logo, tem pouco tempo, se eu for pro morro, eu só lamento Seja fria e sincera, você é minha cinderela Volta, amor, pra faltar, eu me entreguei, desculpa bem Pois não me apegue, mas ninguém desculpa, amor Volta, amor, pra faltar, eu me entreguei, desculpa bem Vem assim Volta, amor, ai como tu senta tão bem Tô com saudade, daquela transa que tu tem Amor, pra faltar, eu me entreguei, desculpa bem Não me apegue mais Ninguém desculpa Raul Alô, Tom e Grave, o coró de Subaúba É o D. Divulgações Tamo junto Vem assim, vem Isso é o rei do faroeste O verdadeiro bocamédio Sou eu Vai pegar nunca Só dois mil e quinhentos Vim Maria Só dois mil e quinhentos Toma Isso é o rei do faroeste Tô de volta Vem assim, vem Quando a noite caiu De Loura, Zona, Sul de Fuga na favela Se jogou logo que me viu Logo que me viu Espertando o desejo de dar a xerreca Incrível, jogando a pó tranca Enquanto o balanço lança Louca na madruga Porque a noite é uma criança Enquanto a bunda ela dança E faz porque sabe que me ganha Acer pontos ponto net Incrível, jogando a pó tranca Enquanto o balanço lança Louca na madruga Porque a noite é uma criança Enquanto a bunda ela dança E faz porque sabe que me ganha Oi Isso é o rei do faroeste O verdadeiro palcamédio Só do balancinho, vai Toma Quando a noite caiu E Loura, Zona, Sul de Fuga na favela Se jogou logo que me viu Logo que me viu Espertando o desejo de dar a xerreca Incrível, jogando a pó tranca Enquanto o balanço lança Louca na madruga Porque a noite é uma criança Enquanto a bunda ela dança E faz porque sabe que me ganha Incrível, jogando a pó tranca Enquanto o balanço lança Louca na madruga Porque a noite é uma criança Enquanto a bunda ela dança E faz porque sabe que me ganha Fim Maria, rapaz 739-8114-3361 É o telefone do sucesso Em nome de Zé Reproduções MT Records Fim Maria Achou que eu sumi, é? Tô de volta Isso é o rei do faroeste Cansei dessa de me apegar Se entregar e pá Mente bagunçada Como um lençol da minha cama Todo dia é uma diferente Dizendo o que ama Festinha na house Putaria em Sanaia Aquela que se dizia santa Tá tirando a roupa Descendo a pó tranca Chapada de Jack Nenos loucona na onda É hoje que ela vai tomar Aproveita e toma, toma Joga esse rabão sua cavalona Joga aqui pra ela que você ama Toma, toma, toma Vem assim, vem Aproveita e toma, toma Joga esse rabão sua cavalona Joga aqui pro stralha que você ama Toma, toma, toma Cansei dessa de me apegar Se entregar e pá Mente bagunçada Tá como um lençol da minha cama Todo dia é uma diferente Dizendo o que ama Pestinha na house Putaria em Sanaia Aquela que se dizia santa Tá tirando a roupa Descendo a pó tranca Chapada de Jack Nenos loucona na onda É hoje que ela vai tomar Aproveita e toma, toma Joga esse rabão sua cavalona Joga aqui pro stralha que você ama Toma, toma, toma Toma, toma, toma Aproveita e toma, toma Joga esse rabão sua cavalona Joga aqui pro stralha que você ama Toma, toma, toma Versão brasileira Versão brasileira MT Records Fimaria rapaz Que lapada é essa? Fimaria rapaz Isso é o rei do faroeste Tá gostoso, tá maneiro Vem assim, vem Se você não dança Vê um médio de balança Toda malcriada Ela adora uma sentada A Patricinha Debochada Tá quebrada Tomou um doce Ela fica estigada E senta bem gostoso Pro DJ da quebrada Santo pro DJ do baile Que tá de glock em rádio Quê? Aham Devei a noite toda Brisada no verdim Dig dong Dig dong Vimaria rapaz Dig dong Dig dong Dig dong Dig dong Dig dong No grelim É dig dong Dig dong Ah Rrrrrraau Toma, toma Tops da rochadeira Tops da rochadeira Empurra que é sucesso Tops da rochadeira João Pedro Cedezes Conquista Cedezes Tamo junto E toda malcriada Ela adora uma sentada A Patricinha Debochada da quebrada Tomou um doce Ela fica estigada E senta bem gostoso Pro DJ da quebrada Santo pro DJ do baile Que saia de glock em rádio Rrrrrr Rrrrrrrrr Bote 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 Bebendo um uísque geladinho Bote em mim Bebendo uíque geladinho Bote em mim Toma L Germ Fj Pişada no verdim Ela quer foder a noite toda Blisada no verdinho Tic-tig-tog, tic-tog Tic-tog no greninho É Dic-tog, tic-tog Tic-tog, builton No grelinho Tic-tong, tic-tong Tic-tong no grelinho É Dic-tong Fim Maria Rapaz Ela quer foder a noite toda Blisada no verdinho Ela quer foder a noite toda Blisada no verdinho Tic-tog, tic-tog Tic-tong no grelinho É Dic-tog, tic-tog Toque do grelho Oi E não me dizer reproduções MT Records Aham Isso é o rei do faroeste O rei do médio grave Já sabe quem é, né? Isso é o rei do faroeste Se você não dança Meu médio te balança Vem se vem E hoje no espelhado Eu vou fuder a galequinha Tá com o olho vermelhinho A safada dessa novinha Realiza o teu fetiche Viciada em cenoura Pode vir que a fantasia é só botada a noite toda A tatua é da coelhinha Mas a cara é de cachorro Deixa eu me chamar de coelhinha Sem entrar na minha toca Você tá na cerroia Pode vir que eu se poste Bota cenoura pra dentro Tira cenoura pra fora Tu sabe o meu fulgo Conheci meu papo e boca Bota cenoura pra dentro Tira minha papo e boca Tu sabe o meu fulgo Conheci meu papo e boca E não sinto Igual coelhinho Cantando gostoso No calo do pai Bota cenoura pra dentro Tira cenoura pra fora Tu sabe o meu fulgo Conheci meu papo e boca Bota cenoura pra dentro Tira cenoura pra fora Tu sabe o meu fulgo Conheci meu papo e boca Isso é o rei do faroeste Se você não dança Não é de balança O famoso poca-med Sou eu Minha civil E hoje no espelhado Eu vou fuder a galequinha Tá com o olho vermelhinho A safada dessa novinha Realiza o teu fetiche Viciada em cenoura Pode vir que a fantasia É só botar da noite toda A tatua é da coelhinha Mas a cara é de cachorro Me chama de coelhinha Vem entrar na minha toca Você tá da cenoura Hoje eu pule com o fiboca Bota cenoura pra dentro Tira cenoura pra fora Tu sabe o meu fulgo Conheci meu papo e boca Bota cenoura pra dentro Tira cenoura pra fora Tu sabe o meu fulgo Conheci meu papo e boca Bota cenoura pra dentro Tira cenoura pra fora Tu sabe o meu fulgo Conheci meu papo e boca Bota cenoura pra dentro Tira cenoura pra fora Tirei Tu sabe o meu fulgo Conheci meu papo e boca Rapaz Acevo News O site da galera Alô Jadson Aquele abraço Já sabe quem é né Você é o rei do faroeste Que delícia Tá gostoso Vem assim vem Toma Eu peguei ela de quatro Foi lá na treta Olha só Eu vou botando nota tcheca Tu pede pra não parar Eu vou botando nota tcheca Tu pede pra não parar Toma Vou sacar no fiminê Vou sacar no fiminê Vou sacar no fiminê Depois de ganhos Eu vou falar dele Vou sacar no fiminê Vou sacar no fiminê Vou sacar no fiminê Vou chegou no tudo latento Vou botar donos Sacadão e cinca Temporradão Colocadora Na vestida Para a repola Isso é o rei do faroeste Se você não dança Meu médium te balança E não me deserri Produções Em Bellé Morris Chama Eu peguei ela de quatro, foi lá na treta, olha só O radão na tcheca, olha só O radão na tcheca, olha só O radão na tcheca, eu peguei ela de quatro, foi lá na treta, olha só O radão na tcheca, olha só O radão na tcheca, olha só Toma Eu vou botando na tcheca, tu pede pra não parar Eu vou botando na tcheca, tu pede pra não parar Vou socar no filme mesmo, vou socar no filme mesmo Só botadão, empurradão, socadão Só botadão na xereca com raiva Só botadão, que delícia, toma Só botadão, socadão, empurradão Colocadão na bustilha Esse é o rei do Tarapeste Um abraço pra todos os paredões E som de mala do meu Brasil E porra que é sucesso Afimaria, rapaz Isso é o rei do faroeste Se você não dança, meu médio de balança Vem, vem Nós é caçador, brota no baile do Mandela E o rei é conhecido Predador de perereca As novinhas piram, quer levar surra na tcheca Levar surra na tcheca, levar surra na tcheca Eu é acervo, 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 acervo Onde chegou aos predadores de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai seca com força pros meninos Toma, toma Ela é lapada de médio no seu paredão 739-81-14-33-61 CR Produções, MT Records Nós é caçador, brota no baile do Mandela E o rei é conhecido Predador de perereca As novinhas piram, quer levar surra na tcheca Levar surra na tcheca, levar surra na tcheca Eu é acervo, 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 acervo Onde chegou aos predadores de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai seca com força pros meninos da favela Eu é acervo, 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 acervo Onde chegou aos predadores de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai seca com força pros meninos da favela Isso é o rei do faroeste Um verdadeiro palcomédio Tá gostoso, tá maneiro Junaria, rapaz Já sabe quem é, né? Esse é o rei do faroeste Tá gostoso E não dizer reproduções MT Records E bicho, que bandida Olha quem ligou pra mim Querendo putaria Eu sei que ela tá afim Mas ela é amiga Amiga da minha mulher Sua tá lariga Eu já sei o que tu queres Quede pra caralho Famosinho, 5, 7 Você é vídeo na internet Acervo, acervo, acervo Onde chegou aos predadores de perereca Toma de louroca Chega até esse papo todo Quer vir um famoso Pra poder contar pros outros Então É tiralha Vale todo pra ser caralho É tiralha É tiralha Vale todo pra ser caralho Toma de louroca Toma É tiralha Vale todo pra ser caralho É tiralha Filharia rapaz Aham Isso é o rei O faroeste Tá gostoso O Hulk da mídia O moral de Camacan Zóia Os CDs Empurra sei que é sucesso rapaz Vê assim, vem Vixe que bandida Vixe que bandida Olha quem ligou pra mim Querendo putaria Eu sei que ela tá afim Mas ela é amiga Amiga da minha mulher Sua tá larica Eu já sei o que tu quer Pede pra caralho O famosinho, 5, 7 Você é vídeo na internet Diz que me conhece Para de louroca Chega até esse papo todo Tem que ir um famoso Pra poder contar pros outros Então É tiralha Vale todo pra ser caralho É tiralha Vale todo pra ser caralho Aham Vale todo pra ser caralho Aham É tiralha Vale todo pra ser caralho Filmaria rapaz Toma, toma Em nome de Zé reproduções M.T. récords Isso é o rei do faroeste Tá gostoso, tá maneiro Se você não dança Meu médio te balança Ela me falou Que carrei de bebida Que balada fica Na brisa, na brisa Eu falei bebê Então toma uma palinha Que hoje tem 17, 16, 16, 16 A gente combinou Onde acontece a festa Ela me chamou de canta E falou vem pro camarote Vou ver se pode Vou ver se pode E a novinha tá jogando Em cima do camarote Vou ver se pode Vou ver se pode E a danada tá jogando Em cima do camarote Ela me falou Que carrega E a cavala pra ficar Na brisa, na brisa Eu falei bebê Então toma uma palinha Que hoje tem 17, 16, 17 de maquilha Isso é o rei do faroeste Maria rapaz, que delícia, se você não dança, meu médio te balança Ela me falou que carreira e me pepina, que é barra pra ficar na brisa, na brisa Eu falei bebê, então toma uma palinha, que hoje tem desezé que tá cheio de tominha A gente combinou, onde acontecia festa, ela me chamou de canto Falou vem pro camarote, ouve se pode, ouve se pode E a novinha tá jogando em cima do camarote, ouve se pode, ouve se pode E a danada tá jogando em cima do camarote Ela me falou que carreira e me pepina, que é barra pra ficar na brisa, na brisa Eu falei bebê, então toma uma palinha, que hoje tem desezé que tá cheio de tominha Isso é o rei do faroeste Alô MC Levi, tamo junto, tamo junto Já sabe quem é, né? Oi, desenrola, bate, joga de ladinho Oi, desenrola, bate, joga de ladinho O cowboy que tá lançando essa braba pros menorzinhos O MT que tá lançando essa braba pros menorzinhos Oi, desenrola, bate, joga de ladinho Oi, desenrola, bate O cowboy que tá lançando essa braba pros menorzinhos O MT que tá lançando Beat diferenciado que faz o seu corpo se mexer sozinho O cowboy que lança a braba pras minas, a peca, embrasar com os novas Tu manda na mala, é molência, na multivovência, é multistilosinho Então acompanha o médio batendo na peca, nesse hitzinho Oi, desenrola, bate, joga de ladinho Oi, desenrola, bate, joga de ladinho O cowboy que tá lançando essa braba pros menorzinhos O MT que tá lançando essa braba pros menorzinhos Oi, desenrola, bate, joga de ladinho Oi, desenrola, bate, joga de ladinho O cowboy que tá lançando essa braba pros menorzinhos O MT que tá lançando essa braba pros menorzinhos Aff, Maria, rapaz Isso é o rei do faroeste Se você não dança, meu menos de balança E não me dizer reproduções, MT Records Alô, Niu, CDs Oi, desenrola, bate, joga de ladinho Oi, desenrola, bate, joga de ladinho O cowboy que tá lançando essa braba pros menorzinhos O MT que tá lançando essa braba pros menorzinhos Oi, desenrola, bate, joga de ladinho Oi, desenrola, bate O cowboy que tá lançando essa braba pros menorzinhos O MT que tá lançando Beat diferenciado que faz o seu corpo se mexer sozinho O cowboy que lança a braba pras minas Essa fé que embraza com os novinho Tu manda na mala é molência Na multivolvência é multistinose Então acompanha o médio batendo na peça Oi, desenrola, bate, joga de ladinho Oi, desenrola, bate, joga de ladinho O cowboy que tá lançando essa braba pros menorzinhos O MT que tá lançando essa braba pros menorzinhos Oi, desenrola, bate, joga de ladinho Oi, desenrola, bate, joga de ladinho O cowboy que tá lançando essa braba pros menorzinhos O MD que tá lançando essa braba pros menorzinhos Isso é o rei do faroeste Alô, Calancedes, Clayton Music das Lancedes Tamo junto! Oi! Que lapada de média é essa, rapaz? Sim, Maria, rapaz Me diz que o coração gelado e nunca se emocionou Mas todos que ela senta, essa mina apaixonou Quer dar golpe em bandido, logo eu experiente Em menos de duas semanas, ela se iludiu com a gente Ela se iludiu com a gente Ela se iludiu com a gente Senta a dor, assenta a dor, assenta a dor Fala que é sem sentimento Mas quando eu sento a paixão Eu sento a dor, assenta a dor, assenta a dor Fala que é sem sentimento Mas quando eu sento a paixão Eu sento a dor, assenta a dor, assenta a dor Fala que é sem sentimento Mas quando eu sento a paixão Eu sento a dor, assenta a dor, assenta a dor Fala que é sem sentimento Mas quando eu sento a paixão E Maria Rapaz, isso é um veículo farol Este, rrrrao Topos da rochadeira, empurra que é sucesso Em nome de Zé, reproduções, MT Record E assim vem E diz que o coração gelado e nunca se emocionou Mas todos que ela senta, essa mina apaixonou Quer dar golpe em bandido, logo eu experiente Em menos de duas semanas, ela se iludiu com a gente E ela se iludiu com a gente E ela se iludiu com a gente Senta dona, senta dona, senta dona Fala que é sem sentimento, mas quando acerta a paixona Senta dona, senta dona, senta dona Fala que é sem sentimento, mas quando acerta a paixona Senta dona, senta dona, senta dona Fala que é sem sentimento, mas quando acerta a paixona Senta, dona, senta, dona, senta, dona Como é que eu tenho sentimento, mas quando eu sento a paixão Se você não dança, meu médio te balança 7, 3, 9, 8, 1, 14, 3, 3, 6, 1 Oi Deus, tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas uma andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro pai novo É que lança na boca da perna, deixa ela molhada louca Pra sentar na peça dos pirra da porra, tem de barriga louca Eu vou machucar só um pouquinho, água só se for carinho Só pra tu lembrar de mim, água só se for carinho Vou machucar só um pouquinho, água só se for carinho Só pra tu lembrar de mim, água só se for carinho Eu vou machucar só um pouquinho, água só se for carinho Eu tô voltando pro pai novo Eu tô voltando pro pai novo É que lança na boca da perna, deixa ela molhada louca Pra sentar na peça dos pirra da porra, tem de barriga louca Eu vou machucar só um pouquinho, água só se for carinho Só pra tu lembrar de mim, água só se for carinho Só pra tu lembrar de mim, água só se for carinho Eu vou machucar só um pouquinho, água só se for carinho Só pra tu lembrar de mim, água só se for carinho Só pra tu lembrar de mim, água só se for carinho Só pra tu lembrar de mim, água só se for carinho Só pra tu lembrar de mim, água só se for carinho Só pra tu lembrar de mim, água só se for carinho